Todos e todas, nós agora vamos ver a explanação da doutora Renata Rego Lins Fumes, que é psicóloga doutora em Oncologia pelo Hospital Assecamargo Cancer Center, o primeiro pós-doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC, o segundo pós-doutorado pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente, ela é pesquisadora clínica das áreas críticas do Hospital Sírio-Libanês e docente do Programa de Pós-Graduação Estricto Senso da mesma instituição. Muito obrigada pela organização aqui, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Quem de vocês que não ficou assim, de cabelo em pé, diante de uma situação difícil, com cabelo mais arrepiado que o meu. Começando a falar sobre o estresse, o estresse, etimologicamente, é derivado do latim, significa apertar, serrar, comprimir. E foi um termo utilizado no campo da física para designar uma carga pesada, uma carga que afeta uma determinada estrutura física. E o burnout é muito diferente, vai muito mais além do que o estresse, é um estresse ocupacional, é um quadro patológico, como o professor já falou, ele significa uma queima por completo, a pessoa sente que está se consumindo mesmo. A síndrome do burnout é um conjunto, então, de sinais e sintomas físicos e psicológicos, decorrente de uma carga emocional muito intensa, uma exaustão no ambiente do trabalho, você tem também uma frustração muito grande com o seu trabalho, e aí você tem a exaustão emocional, a despersonalização, a baixa realização pessoal, em conjunto com a ansiedade. A gente tem muitos sintomas de depressão junto com o burnout, sintomas físicos associados, você pode ter cefaleia, alterações gastrointestinais, insônia, fadiga, você se sente muito irritado, você tem dores musculares, entre outros. É aquele que você encontra no corredor, fala bom dia, bom dia, por quê? Irritadíssimo, quer a gente ver pela frente. E aí as três dimensões muito importantes do burnout. A gente tem exaustão, como não vou ser muito repetitivo, ele já colocou muitíssimo bem, você tem exaustão emocional, que é aquela carência de entusiasmo, você sente que seus recursos estão completamente esgotados, você está muito frustrado, muito tenso, você tende a coisificar, a tomar uma distância do teu paciente e da tua instituição. Portanto, a baixa realização pessoal é muito alta, você tem um desejo muito grande de largar o emprego. E isso, muitas vezes, infelizmente, acontece. Você se sente muito incompetente também. E tem várias repercussões. Você tem, obviamente, um déficit de atenção, umas falhas na comunicação, o atendimento ao paciente pode ficar muito comprometido, você tem aí um tratamento com muita frieza, começa a ter muitos conflitos, começam a acontecer erros na administração de medicamentos, a gente tem uma equipe doente com o burnout, com desejo de largar o seu trabalho. A gente tem vários fatores de riscos, não vou entrar aqui em detalhes, mas o conflito é um dos fatores de risco muito alto para o burnout. A falta de reciprocidade, você espera que seja reconhecido na instituição que você trabalha, muitas vezes não é, falta suporte, falta feedback, você quer fazer parte das tomadas de decisões e fica alheio. E um contato muito frequente com pacientes críticos em fase terminal. A confrontação com a morte, muitas vezes, é muito pesada para aquela pessoa que não está tão preparada assim, principalmente quando a gente começa a ver muita distanásia, que eu vou falar mais adiante. Então, o que acontece? A UTI, por exemplo, é um ambiente por si próprio, já muito carregado, que você lida com a morte muito constantemente, e o nível de burnout nos intensivistas é muito alto. Então, aqui, o desejo de largar o emprego com um nível mais alto de burnout, ele se acentua. Na equipe de enfermagem, também. Então, esse gráfico mostrando que as enfermeiras com insônia, pensando em mudar de profissão, gastando mais dinheiro do que pode, problemas de libido, entre outros problemas sérios. Aqui, esse trabalho mostra os conflitos. Conflitos não faltam no UTI, no ambiente de paciente crítico. Você tem conflito com família, com paciente, entre equipe, cerca de 30% de conflito, e é muito difícil passar um dia sem. E o conflito é um risco muito alto, então, para burnout. O burnout é particularmente relevante na oncologia. Não precisa nem falar o motivo. A gente vê um sofrimento, muitas vezes, se prolongar, e tem aí uma ligação direta, muito com a distanásia, e com dificuldades de se comunicar, de dar as más notícias. Então, esse trabalho é importante porque mostra os fatores protetores, como estratégias preventivas, aquele profissional que tem a facilidade para se comunicar, que tem uma comunicação muito efetiva, que sabe lidar com a morte, que tem mais recursos pessoais para isso, que tem uma gratificação pessoal, um entendimento melhor sobre o processo do morrer, aquele profissional que se atualiza mais, que lê mais sobre cuidados paliativos, sobre ética, inclusive. Então, aqui, a gente tem boas estratégias da comunicação efetiva, destacando aqui ética, os bons cuidados de final de vida, gratificação pessoal, entendimento sobre o processo de morrer, são fatores muito importantes, protetores para o burnout. O que eu queria trazer aqui, eu fiz uma pesquisa no Sírio, na UTI e na área, na semi-intensiva, sobre com sofrimento moral ligado, associado, para ver se tinha uma associação com o burnout. Ora, o sofrimento moral, ele é decorrente de uma incoerência entre as ações dos trabalhadores e suas convicções pessoais. Então, você identifica uma ação eticamente adequada, só que não é aquilo que acontece. E o burnout pode estar muito associado ao sofrimento moral. Então, você tem a falta de competência, muitas vezes, também, na equipe para determinado procedimento, você tem um desrespeito à autonomia do paciente, você tem condições de trabalho insuficientes, você tem uma obstinação terapêutica muito grande, e isso pode estar associado ao burnout. Então, a síndrome da estafa profissional e médicos cancerologistas brasileiros, esse trabalho também mostrou um sofrimento prolongado, associado ao burnout. e é muito importante a gente cuidar de quem cuida, porque, senão, a equipe fica aí muito distante dos pacientes e é difícil. Então, trazendo a definição de saúde mental, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe o seu próprio potencial, é capaz de lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e de dar uma contribuição para a sua comunidade. A saúde mental e o bem-estar são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e interpessoal do ser humano, devendo a sua promoção, proteção e recuperação constituírem preocupações vitais dos indivíduos, comunidades e sociedades. Então, parabéns aqui também para essa comissão por estar trazendo esse assunto do burnout, que é tão importante. Então, eu fiz essa pesquisa, a maioria participou, foi um questionário anônimo, o próprio respondedor lacrava o seu envelope, participaram médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas, tanto da UTI quanto da OCG. Eu fiz um questionário demográfico muito extenso para ver, lazer, todos os fatores, tanto de risco como possíveis fatores protetores. não tive, aqui é só para mostrar que não tive diferença entre a UTI e a semi-intensiva, mesmo porque a equipe médica, inclusive, ela é a mesma das unidades, apenas um trabalhava na UTI, as pessoas trabalhavam já há mais tempo e faziam mais terapia. Mas eu fui ver até consumo alcoólico, horas de lazer, atividade física, hobby, até atividade sexual, para ver se a pessoa estava mais satisfeita. E aqui o burnout severo, que pontua para as três dimensões. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê um trabalho na literatura, o que a pessoa está chamando de burnout. Porque muitos autores chamam de burnout somente, por exemplo, a exaustão emocional. Aqui, nesse meu trabalho, tinha que pontuar para as três dimensões e chamou muita atenção esse índice altíssimo de burnout, com mais de 20% nas unidades, sem diferença para cada lugar. Aqui, o burnout severo, na UTI e na UTI, na OCG, que é a unidade crítica geral, os enfermeiros pontuaram mais, mas não fez aqui diferença entre as categorias. Os médicos com menos de 20% de burnout. Agora, olhem só a exaustão emocional. 60% dos enfermeiros com exaustão emocional, mais de 50%, praticamente a metade dos fisioterapeutas, quase 50% dos técnicos. É muita coisa. Os médicos, quase 30% também. A baixa realização pessoal, altíssima. Num hospital que temos todos os recursos possíveis, vamos pensar nisso. E a despersonalização também, altíssima em todos os grupos, em todas as categorias. O burnout severo na UTI, sem diferença, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas, quase 30% dos enfermeiros. E da unidade semicrítica também, os enfermeiros aí, como a maioria. Eu fiquei horrorizada, para falar a verdade, quando ouvi o resultado do sofrimento moral. A gente teve 100 pontos na média. É um questionário que te dá até 336 pontos. Na literatura, a gente tem uma média de 60 pontos. Eu não tive diferença na categoria, todo mundo com a média de 100 pontos. Ou seja, altíssimo sofrimento moral. Não tive diferença para a UTI, entre as categorias, e nem a UCG. Então, aqui, a média de todos, com 100 pontos cada um. É muita coisa. Então, aqui, eu trouxe para os senhores terem uma ideia do que se trata. Eu vou destacar algumas coisas. Continua a participar do cuidado de uma pessoa doente e sem esperança de cura, que está mantida viva por um aparelho de ventilação artificial, quando ninguém se dispõe a tomar a decisão de medidas de suporte, de retirar suporte. Então, vejam que a gente está falando não só do sofrimento do paciente, mas o quanto que o sofrer faz a equipe inteira adoecer. O sofrimento moral foi preditor independente, apesar daquele questionário enorme, foi o único preditor independente para o burnout severo. Com as restas de quase três pontos. A gente tem nesse questionário o quanto é frequente que acontece aquela ação e quão intenso é para a pessoa aquilo lá. Eu não tive diferença, mas na UTI as pessoas sofrem com mais intensidade do que na semi-intensiva, que está de acordo. com a situação. Todos os domínios do burnout se corresponderam com o sofrimento moral. Então, vejam que importância desse momento aqui que a gente está conversando, sobre bioética, sobre a reflexão de ações adequadas que envolvem a vida e o viver, esse processo de morrer, como a equipe inteira está sofrendo com a distanásia. E está mais do que na hora de pensarmos na dignidade, na qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. E o que é uma vida, uma morte digna? Que é morrer com conforto respiratório, é morrer sem dor, é morrer na presença dos familiares, é morrer tendo seus desejos realizados, é morrer tendo suporte espiritual e emocional, é morrer sem sofrimento hospitalar, é não prolongar esse processo. E o quanto que isso é importante para a nossa equipe, para os nossos trabalhadores, que estão sofrendo tanto. A gente tem trabalhos belíssimos mostrando que a espiritualidade também protege do burnout. A fadiga de compaixão, a dor de quem cuida, é uma síndrome muito parecida com o burnout. Ela decorre daquela constante compaixão e cuidado com o outro. São estímulos crônicos do cuidado e da preocupação com o outro, devido mesmo à situação de compaixão. Então, ao longo do tempo, ela causa um declínio da habilidade de você experimentar uma alegria. E é uma exaustão biológica, psicológica, social. Então, a fadiga de compaixão, quando ajudar dói, e é necessário a gente identificar quais forças e capacidades temos para enfrentar as situações de dor e sofrimento dos outros. Como já dizia Guimarães Rosa, viver é um negócio muito perigoso. E a resiliência? Como que a resiliência é tão importante para proteger do burnout, de ansiedade e depressão? O que é a resiliência? É a capacidade universal que permite a uma pessoa, um grupo ou comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos negativos da diversidade. Não se trata apenas de uma reformulação, mas sim de uma possibilidade de crescimento. Então, aqui, esse trabalho mostrando a resiliência. Quando você não tem resiliência, você tem muito mais ansiedade, depressão, burnout. E a gente tem que apertar todo dia esse botãozinho do lazer, do sorrir mais, de ficar preocupado com a qualidade de vida, da satisfação individual, com o nosso sono, com o nosso apoio no trabalho. vamos conversar, vamos... Antes, estou começando lá a ficar com estresse, está começando a ficar pesado para mim? Opa, deixa eu conversar, deixa eu ver o que está acontecendo. Como que está a minha rede social, de amigos, de familiares, para me fortalecer? É extremamente importante. Então, aqui, pensou que é estresse? vamos nos cuidar precocemente. Vamos chamar um... Deixa eu chamar meu chefe, deixa eu chamar meu amigo, deixa eu ir num psicólogo, num psiquiatra, antes que ocorra o burnout, antes que eu deixe o meu emprego. Porque, já dizia a Coralina, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E, com o burnout, a gente não toca o coração de ninguém. Muito obrigada.